Eu não vou dar mole hoje porque hoje tem bairro Mas não esquece, ela quer ficar comigo De nada, meu baby, adianta quando eu dormir Gente não te trai, eu sei, quem quer ficar comigo, eu sei Play a louco, mano, não sei o meu nome Se a loucura é de lei É de lei É de lei Se a loucura é de lei Estão paro de graça, humm, mata um burro Que delícia, se tá tipo, humm, filmando que eu fumo Hum, humm, humm Bud tá chegando agora, humm Só que já chegou depois, humm Bicho tão para pra dois, dá pra dois Eu não sei o meu mano que tá entrando aqui no beat Beat mais no que ela gosta, mas é só que eu que fiz o convite Hum, humm Dar a shot, shot, shot Shot, shot, shot Dar a shot, shot Shot, shot Shot, shot Shot, shot Pulei na faixa pra fazer esse trio Fumaça pro alto, só fumo sancante Traste do iPhone preta, faz a poste Derramo o René C Ela dropa um doce Paradas antigas, não me deu atenção Sinto muito, olha como eu tô hoje Lucrando malote, fazendo história Viver na tensa mente, não deixou pra depois Ela sarrou no meu cinto da Gucci Ela me segue desde o Irkut Tô famoso no Instagram As blogueirinha viram minha fã Tô de conjunto, corte americano Pescoço brilhando Meu som tô bombando A putz é humano e lançou apuro Respeito nosso corre, seus boy não fode Tô com meus aqui rabiscando passinho Tô fazendo barulho, falta seus abovinho Só esperei o momento certo Eu tava trabalhando no rio Muitos confundem a gente com o gringo Pera aí Nós é Brasil Minha coroa tá muito feliz Progresso fluiu, quem me voe em ti Olha ela com minha cara Só não vou dar mole hoje Porque hoje tem barra em mão Hoje tem sexta Ela quer ficar comigo De nada meu baby Adiante com meus amigos Outro